Chalice no beat, mano Rou-rou-rou-rou-rou-rou-la Nem me chamou no zap, mas agora eu não tô line Sua intenção é ficar pra ganhar mais Pelo menos torce racha pra gente ficar na vibe Eu tô bebendo muita água de bandido Eu não sou você que usa corrente do perigo Vai ficar certo com o brilho da minha change Na próxima vez eu roubo o debut também Caraca, cromado, rabo, escapacinho Piranha no insta, falando que é salvo Essa beteca de festa é só redshort Pode tentar que os verme não sobem Pio na boca, cortando uma glock Me aponto em 50, parou o carro forte Te mando pro inverno, sem passaporte Se tu sai, biba, vai ser muito solto Não zonca pra ninguém com essa mulher que é bom de meira Tenho um gancho da marjela, vou comer Tua prima invejosa, fica cego com o meu quando que brilha Essa beat me chamou no zap pra ficar tranquila Ah, quer ficar doidona de tequila? Pra lá fica meca, encomendei uma piscina Cachada mais caro, na blanche de melancia Pode deixar mais praxão, rosa, pão na boca do Tamir Ah, quer ficar doidona de tequila? Pra lá fica meca, encomendei uma piscina Cachada mais caro, na blanche de melancia Pode deixar mais praxão, rosa, pão na boca do Tamir Tchau Tchau